Eu vi uma pergunta interessante aqui sobre essa questão da incorporação da entidade. Em que momento isso acontece? Você pode invocar para isso acontecer a qualquer momento? Existe uma preparação? Ou tem aquela história do tal do telefone que só toca de lá para cá? É quando a entidade quer, ela se manifesta. Como é que funciona? Não tem hora para a entidade te manifestar. A entidade pega quando ela quer, mas você não pega a entidade. A entidade, quando ela quer, não tem hora, não tem momento, não tem lugar, não tem local, não tem nada. A entidade, deu a hora dela, ela te pega. Nesses sete anos, é interessante isso, né? Eu sou iau, que é ou muzenza. Muzenza, depende da nação. Depende da nação. Na bando, a gente chama de muzenza, que é aquele iniciado que incorpora, que dá passividade às entidades. Até por isso, os fios não têm tantas firmas, né? E por sete anos, eu serei muzenza. Então, tem algumas coisas que, para mim, faz o santo chegar. Que é o mais velho que eu dar passividade. Então, automaticamente, vem o respeito. E aí, o santo me pega. Algumas falas. Rezas, falas, gestos. Ele tem mais facilidade de virar do que eu. Quando você vai passando de plano, que eu tenho a obrigação de 30 anos arriada. Eu já arriei a iniciação, depois eu passei pelo EBOD, sete meses. Depois eu arriei um ano, três, cinco, sete, quatorze, vinte e um, vinte e cinco, trinta. Agora eu vou arriar 40 anos, em fevereiro de 2025. Então, isso vai dando... É hierarquia. E a parte mais linda do candomblé é o respeito. A gente precisa aprender a respeitar. Eu, por exemplo, nesse momento, eu sei que a gente não está no terreiro. Mas, para mim, eu estou um pouco constrangido de sentar na mesma altura que Painaldo. Porque no terreiro eu não tenho essa possibilidade. Não tem. Agora você vai viajar, você vai... Ele não tem como fazer um programa sentado no chão, né? Não dá nem na altura do microfone. E aí a gente sabe, a gente também avisa isso para o santo. Vai ter horas que o seu filho... O senhor não pode pegar seu filho porque ele fez isso. Porque, às vezes, está fazendo obrigado. Porque nem todo mundo pode estar num lugar adequado. É legal, assim, para a gente que está aprendendo os primeiros passos do candomblé, que tem o respeito à hierarquia, né? A hierarquia. Então, é muito legal isso. Porque a gente vê isso. Quem está aprendendo tem o pai. Então, é uma coisa... Inclusive, fisicamente, nas posições. A hierarquia no candomblé é tudo. A hierarquia, o respeito, o amor. É tudo. Nós temos filhos que são iniciados... São mais velhos de iniciado do que a mãe biológica dele. E ele fica na frente da mãe, porque ele é mais velho lá em casa. Era isso que eu ia dizer. Hierarquia não quer dizer idade, né? Não. É o tempo de feitura. Por exemplo, eu tenho pais que têm 5, 6 anos de idade, que são meus pais. Porque eles foram iniciados logo que nasceram. Mas inicia muita criança. Espera aí. Explica de novo. Espera aí. Como é que é? Eles são mais velhos que eu, com 5 anos de idade. Porque eles têm 5 anos de santo. Eu tenho 3 meses de santo. Mas 5 anos de idade física? Lá tem gente que foi iniciado com 3 meses de nascido. Caramba, e aí? Está no santo até hoje. Porque você não é obrigado a virar no santo para fazer o santo. Tem gente que faz, tem o santo, mas não é de incorporar. Não é de pegar. Quando você faz uma criança, lógico que ele não vai virar de santo. Aí agora vem você a conhecer do jogo de buzo e ver se aquela criança tem um cargo aberto ou fechado. Cargo aberto é que quando ele crescer, ele vai virar de santo. Cargo fechado é que ele vai morrer e não vai virar de santo. Então uma criança de 5 anos de idade física pode ser o seu pai. Pode ser. Pode. Porque ele já nasceu antes. Porque nossa idade de nascimento não tem nada a ver com nossa idade de santo. O que vale no axé é a idade de santo. Respeitamos os mais velhos, sim. Os mais velhos ficam para ser respeitados. Se eu tenho uma IAO que ela raspou o santo com 70 anos, como eu tenho, com 60 anos, tudo bem que ela tem uma regalia, ela tem um respeito, como todos têm que ser respeitados, independente de idade. O certo será esse. Mas a pessoa no santo, na casa de axé, o que vale é a idade de santo. Que curiosíssimo isso, muito interessante. E o bonito é a gente chegar na casa e ver as pessoas pedindo bênção. Para uma criança. Para uma criança, bênção pai, bênção mãe. É que a criança também tem um poder. Mais que... Não é? A criança é um ser supremo. Eu achei interessante que vocês comentaram da passagem do erê durante esse... É um espírito infantil. Um espírito de criança. Que tudo que o Jordalei não pode fazer no roncó, ou quando ele está sentindo uma dor, ou quando ele estiver nervoso, ou quando ele está... A gente usa o erê para acalmar a pessoa. Aquela... Passa o santo da cabeça e fala... Ô, meu pai, minha mãe, meu velho, minha velha. Passa o erê. Aí aquele erê vem. Aí você vai dar um doce àquele erê, uma chupeta àquele erê. E quando aquele erê sobe, a matéria está calma. É um relaxante espiritual. A gente já escutou... Afirmarem para a gente que o erê talvez seria a entidade com a maior energia... Mais poderosa é isso. Quem falou no instante que você não estava muito sábio, errou. Que é verdade. Uma das maiores entidades da religião de candomblé é o erê. O erê tem o poder de sabedoria, de jogo, de cintura, de manobra. O erê é o erê. O erê tem tanta força no candomblé quanto um orixá, quanto um inquisci adulto. Como o erê se manifesta? Ou como a gente acessa? Você muda tudo para infantil. A fala, o gesto, o olhar, o que uma criança faz. Um erê, você tem que ensinar ele. Um erê que pega uma pessoa de 30 anos, ele tem... Quando ele começa a pegar aquela pessoa, ele é aquela criança que começou a andar. Você sabe que, no nosso caso aqui, a gente foi aconselhado a montar um altar para erê aqui no início do nosso estúdio. Não sei se... Foi. Inclusive, pediram para a gente botar uma chupeta. Chupeta, balas. Exatamente. Porque o erê é o espírito da alegria. Da alegria. Tem a festa de erê em nossa casa no segundo domingo de dezembro, que é uma festa linda. O caruru, o famoso caruru de Cosme. Interessante isso, né? Porque você invoca a energia. Quando... É que nem esse estúdio aqui, ele tem uma grande energia. A gente sente quando entra. A gente sente a energia, o poder do crescimento. A gente sente que é um lugar invejado por muita gente. A gente que temos um conhecimento de... Axé, a gente sente quando entra aqui. Então, alguém que mandou fazer, colocar um ponto para erê lá na entrada, alguém falou com vocês para colocar uma segurança aqui. Aquela menina que fez a novela da Globo, ela não conhecia nada de Axé. Há muito tempo. Acho que é Saramandaia, parece que é. E fizeram uma cena onde ela se deitava na areia, rodeada de rosas, fazendo homenagem à Pombagira. E ela passou mal. Levaram ela num lugar e o Pai de Santos jogou os búzios e falou. Você tem. Estava adormecido. Quando chamou, que colocou todos os presentes, as champanhas, as rosas, ela encostou. Então, nem todo mundo sabe que tem. Mas a entidade sabe que está ali. Tem gente que... Às vezes você vê alguém, você arrear uma feijoada de algum, de encosse, você começa a rezar aquela feijoada. Tem pessoas que tem algum, que abala ali na hora, mexe ali na hora, que nunca foi, foi como visita. Entendeu? Então, a energia sempre está ali, perto da pessoa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.